Este animal acaba de entrar para o livro dos recordes, por ser a cachorra com a maior língua do mundo. A medida? Nada menos que 12,7 centímetros. O tamanho é maior, por exemplo, que o de uma lata de refrigerante, e foi contabilizado a partir do focinho para fora. A pet é uma mistura de labrador com pastor alemão, e de acordo com os tutores, chamou a atenção de muita gente quando ainda era filhote. De acordo com o casal, todo mundo falava a respeito da língua da mascote, que estava sempre para fora e nunca passava despercebida. Em função disso, eles resolveram levar a cadela até um veterinário, que realmente notou que se tratava de um tamanho acima da média. Fato que agora foi comprovado pela equipe do Guinness Book. E para quem quiser conhecer a cachorra e vê-la de perto, os donos garantem que ela é bastante dócil e brincalhona, mas costuma babar um pouco mais que o normal.